Bom, vamos fazer um exemplo agora de construção do gráfico e serialização em Fourier, né? Então, temos aqui um exemplo aqui que eu tirei da postilha da Universidade Federal do Paraná, o professor Edmar Luiz Nosso, que vocês encontram facilmente aí na rede internet. Então, seja f de x, zero, no intervalo de menos 5 a zero, representado aqui, zero, menos 5 a zero, e valendo 3 de zero a 5, 3 de zero a 5. Eu posso generalizar aqui assim, f de x igual a f de x mais 10, né? Se o x for 3 mais a x de 13, f de 13, por exemplo, f de 13 daria um valor igual ao f de zero, por exemplo. Se for zero, f de zero é igual a f de 10, zero também, tá? Poderia até generalizar esse tipo de função dessa maneira, e está me interessando esse intervalo aqui, ó. Menos 5 a 5. A variável é x, podia ser t, t, né? Independente. Então, vamos ver. Então, determinar a série de Fourier correspondente a f de x. A série de Fourier correspondente a f de x vai me dar uma outra função. Posso chamar ela de g de x, por exemplo. Aqui ele define um perímetro, um período de 2L ou 10. Se 2L vale 10, L vale 5. Só para definir um intervalo de integração, né? Que, na verdade, é esse aqui mesmo, de menos 5 a 5. Se eu multiplicar esse intervalo, dá 10, né? Daqui até aqui dá 10. 2L é de 5. Então, está aqui. Para calcular o valor médio, eu posso usar essa expressão, 1 sobre L menos 10, df de x dx. Se o L é 5, ele sai fora da integral, já está aqui fora. E eu vou integrar. Ela vale 0, de menos 5 dá 0, isso aqui já vai dar 0. E ela vale 3, de 0 dá 5. Então, 3x. Substitui, né? 5 e o 0. 5 menos o 0, vai ficar 5, corta, dá 3. Então, o valor médio dessa função é 3. E tem a ver mesmo, né? O valor médio da função, quem que é? Na verdade, eu vou dividir por 2, né? O valor médio é 1,5. 1,5 aqui é o valor médio. Então, esse cara aqui é o A0 sobre 2. Não. Ele é o valor médio. Bom, seguindo o roteiro aqui. Vamos ver. Laser point. Então, agora eu vou calcular o N. A N é a fórmula dessa aqui, né? O N é o termo de cosseno e o B N é o termo com seno. Então, 1 sobre L, menos L, a L, F de x. A gente já conhece a função. Ela vale 0, de menos 5 dá 0. 3 de 0 dá 5. Vezes o cosseno, esse aqui vai dar 0. 3 sai fora. A integral do cosseno de N, π, x, sobre 5 é tabelada. Você já pode até usar a tabela. É o próprio integral de cosseno é seno. O mesmo argumento é dividido por N, π, 5. Aí, o 5 inverte. Vai para o numerador e o denominador fica N, π. Então, eu tenho que substituir aqui no lugar do x o 5 e depois o 0. Seno de 0 é 0. Vai ficar só o seno de N, N, π, né? 5 com 5 vai cancelar, vai ficar... Não, 5 com 5 vai cancelar, vai ficar N, π. O seno, toda vez que o N é um número inteiro. 1π é 0, o seno. 2π é 0, então vai dar sempre 0. Então, ela não tem o termo N. Ela não tem o termo N. Vamos ver se ela vai ter o VN. VN sobre L, menos L é L, Fx. Só que agora é seno. Seno N, π, x, L, dx. Então, menos 5 a 0 é 0. Vai cortar, isso aqui é 0. De 0 a 5, 3 seno de N, π, x, 5, dx. Essa integral aqui é menos o cosseno do argumento dividido pelo ângulo. N, π, x por 5. N, π sobre 5, né? A variável não vem aqui. Parece o exponencial. Eu inverto, 5 fica no numerador, N sobre π, denominador. 3 quintos está aqui fora já. Já vai cortar com esse 5 aqui, menos 3 sobre N, π. Cosseno de N, π, x, o x vai ser 5. 5, 5, corta desse aqui. E aqui vai ficar 0, né? Esse 0 aqui. Só que o cosseno de 0 é 1, né? E o cosseno de N, π, o que aconteceu foi que ele inverteu o sinal. Que ele disse, menos 1 aqui, ele passou para dentro. Então, o que era menos virou mais. 1 e menos o cosseno de N, π. Aqui está aqui. A gente já sabe que o termo genérico do núcleo C, N, π, é menos 1 elevado a N. Que vai estar sempre variando entre 1 e menos 1. Separo o ímpar. Então, de uma forma mais genérica, depois ainda eu posso deixar dessa maneira aqui, ó. Eu posso, talvez, passar esse negativo aqui para dentro. E dar um jeito de escrever esse 1 é como se fosse 1 elevado a 1, né? E tentar deixar esse exponente aqui, menos 1 elevado a N, como menos 1, N mais 1, mais 1. Então, é uma jogada que é feita aqui para diferenciar um pouco do cosseno aqui, né? No caso, ó. Então, vai ficar menos N mais 1, mais 1. Isso aqui vai estar sempre variando entre menos 1 e mais 1, dependendo se é par ou ímpar. Se for menos, vai dar 2. Se for 1, vai dar 0. Então, mais ou menos, tem que ser a mesma coisa aqui. Se eu aumentar de 1, se for 0, é 1. Se for 1, é par. Então, dá na mesma aqui. Portanto, o BN é o 3 sobre Nπ, vezes isso aqui. Só que na hora de eu escrever a série, eu tenho que mostrar todos eles juntos, né? Então, agora aqui eu vou colocar o valor médio, ó. 3 sobre 2, que é 1,5, que é o 0 sobre 2. O 3π sai fora da série. Aquele termo que a gente achou, ó. Aqui, ó. Menos 1 sobre N mais 1, Nπ, que é a variável agora, o N, né? Na série, a variável é o número inteiro. O N, então, ele fica dentro. Seno de Nπx sobre 5, que foi de onde a gente veio, né? Dessa função aqui. O ângulo é Nπx sobre 5. Que vem da própria fórmula de Fourier. Sendo que o N nosso é 5. Então, por fim, deu essa série aqui. O que ele fez aqui foi esticar esses valores, e variando para N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, N igual a 7. Ele foi calculando essas harmônicas aqui, né? Bem dizer, ímpares, né? Então, o que ele fez aqui, ó. Passou esse 2, ele tirou em evidência, ficou multiplicado por 3, dá 6 sobre π. E ficou só com os ângulos e as harmônicas, ó. 3, 3, 5, 5. Então, o jeito mais comum de deixar a série. Isso aqui ainda vira... Eu posso generalizar mais ainda. Valor médio, mais 6 sobre π. E uma série de senos ímpares. Ela é exatamente 1 sobre 2N menos 1. Seno de 2N menos 1, πx sobre 5. Isso aqui vem da teoria de séries. Tá? Se você testar as hipóteses aqui. Se colocar o N igual a 1, isso aí vai ficar 1. π sobre 5 é o primeiro. Se você colocar N igual a 2, vai ficar 3. E por assim vai. Então, é a forma mais genérica possível de eu deixar essa série. Não é tão trivial assim, né? Se chegar daqui para cá. Mas, geralmente, quando as respostas dos exercícios vão estar sempre girando em torno desse tipo de série de harmônicas, né? Então, aqui, o que quer dizer isso aqui? Se eu variar senos infinitos, se eu somar infinitos senos harmônicas ímpares, vai casar com a tese do Fourier. Uma soma de infinitos senos produz uma onda quadrada. É isso que está dizendo. Você pode plotar isso aqui no Matilab. Você vai ver que a forma de onda é bem parecida com a onda quadrada. Mais harmônica se você colocar. Mais parecida com a onda quadrada. Você pode até fazer uma função com um lacinho if, for, né? E você consegue mais harmônicas. E fica bem visível essa tese do Fourier. Essa teorema do Fourier. Ok? Então, obrigado. Até mais.